E aí galera, beleza? De nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e o negócio é o seguinte mano, como assim? É, comparação GTA V, Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4 e Playstation 5. A gente vai conferir esse vídeo aqui, lembrando que o original tá na descrição, coloquei a telinha pequenininha Porque as vezes esses canais, mesmo você dando os créditos, acaba dando streak no canal E já tomei vários e mesmo dando os créditos, então ele vai ficar pequenininho assim Vamos conferir isso aí, até porque o GTA foi lançado para Playstation 3, 4 e vai ter agora para o 5 Como assim Playstation 1? Vamos ver como é que tá essa bagaça Vou dar o play aqui, me segue no Instagram, beleza? Você que não me segue no Instagram, segue lá E é nóis, vamos lá, vamos dar o play aqui, tá com um somzinho legal É o Franklin? Olha lá, Playstation 1 é isso mesmo, Playstation 1, Playstation 2 Que isso cara, PS1 aí, ó o gráfico Como assim cara? Nega Olha isso mano Que diabo é isso cara? Aí ó, GTA, quem tem Playstation 1 aí ó Procura essa versão aí que você pode jogar Cara, eu lembro quando eu jogava o Inglevin cara, os bonecos eram desse jeito mano Botava o Roberto Carlos na ponta direita Pra cortar pra dentro e chutar mano Era GG mano, era sucesso Grafica do Playstation 1 Cara, botou atrás de Playstation 5 Ó o Playstation 2, ó o S.A. Mode PS2, ó, já tá melhorzinho o gráfico e tal Aquela Aquela primeira missão lá É a missão que você segue o Lamar Olha aí cara, essa parte tá igualzinho mano Faltando algumas coisas ali, mas Olha lá, eita, renderizando O poder aí do Playstation 2 Aí mano, o mais polêmico tá no começo aí Olha lá, o Playstation 1 e o Playstation 2 A área ali no mapa tá Dominada pelos balas Os balas e os Como é que é o nome lá? Dos spanos lá? Eu esqueci o nome da outra gang Caramba, fugiu o nome aqui velho E fugiu o nome, essa gang tem até no GTA 5, existe ela né Agora a versão de Playstation 3 Tá aí Todos nós conhecemos Não é Segredo para ninguém Versão de PS3 hein Eu quero ver a de Mano, essas versões Onde esse cara tirou mano PS3 a gente conhece Agora eu quero ver a de PS5 Vai vir a de PS4 né Ó, o cara fez um gameplayzinho ali ó Mapinha com borda né Depois a A Rockstar tirou no No Playstation 4 Aí a versão de PS4 Ó, botou um lado do outro Caramba, é bem mais realista né velho Nossa, tô imaginando o PS5 hein velho Vai ser um balão de saio né Do GTA 6 né E a versão do PS5 Vai ser, eita É o carro do 07 né Eu nunca entendi Porque esse carro não atira né Eles não colocaram a versão Olha lá Olha a versão de Caramba esse mic aí velho Ó Não, acho que vai tá assim não Acho que vai tá melhor Acho que estará melhor Até esses vídeos que eu trago aí né Que os caras botam o gráfico boladão Tá bem melhor que isso aí velho Tinha que ter deixado o Michael mais parecido Nossa, cara tá na missão da Molly velho É, melhorzinho tá né Tá com um modzinho gráfico aí Tá melhorzinho Aquela versão de PSU Tá melhorzinho Tá muito louca né mano Turbina do avião ali Corrando os carros né A gente sempre esperava que isso Desse pra acontecer Mas não Não deu E sem falar né Que no final dessa missão aí A turbina dá uma sugada na mina lá Aí essa mulher aí ó Caraca essa parada é pesada né velho E até tem várias Uh, ele tá com a camisa do Max Acho que essa camisa aí Ela vinha numa versão especial mano No Playstation 3 se eu não me engano Olha lá Pesado né mano Bom, tá finalizando Acho que vai finalizar nessa missão É isso mesmo Bonus clip Deixa eu ver o que que é isso aqui Mas é isso galera Ó, tá aí ó Você procura aí a versão de PS1 aí Nas bancas Dos camelô Que talvez você encontre aí Tá pra você jogar Mas é isso Até o Playstation 2 também né Se gostou clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal O vídeo não foi eu que produzir Só reagir aqui E é nóis Tamo junto Fui